E o pão que nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão Se neste pão, nesta glória, que às vezes por nós dá a própria vida Vamos também repartir os pão, por lá na vida, por nosso irmão O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão Com teu perfume e repartir o pão E com as trevas, o Senhor, nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão Abre o Senhor, as minhas mãos, o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos Abre a minha alma, meu coração, a dor, a dor, o pão da vida, a comunhão O Senhor, as trevas, o Senhor, nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão E com as trevas, o Senhor, nos une a Cristo e aos irmãos E nos ensina a abrir as mãos para partir e repartir o pão Que nos ensina a abrir as mãos Para partir e partir o pão Abre o Senhor A Cristo e as irmãs Que nos ensina a abrir as mãos Para partir e partir o pão Que nos ensina a abrir as mãos Para partir e partir o pão